Estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para cursos presenciais em inglês pelo programa Idioma Sem Fronteiras. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, de mestrado e doutorado e servidores públicos de universidades credenciadas que realizaram o teste de proficiência em inglês do TOEFL e que já tenham tido o resultado publicado no sistema do programa. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na tela.